Obras Maravilhosas Talvez você vai se surpreender Ao ver aqui tanto poder Línguas estranhas você vai falar Veja a glória de Deus no meio da igreja O povo caindo e o anjo trazendo sua bênção Veja a glória de Deus no meio da igreja O povo caindo e o anjo trazendo sua bênção Entra no meio do fogo pra ser batizado Só saia daqui quando for renovado Porque o Senhor está neste lugar Entra no meio do fogo pra ser batizado Só saia daqui quando for renovado Porque o Senhor está neste lugar Obras Maravilhosas Obras Maravilhosas Os vasos enchendo Os vasos enchendo Música Sinta o poder de Deus aqui É o Pentecoste a se repetir Um grande renovo na igreja Estamos vendo Música Veja a glória de Deus no meio da igreja O povo caindo e o anjo trazendo sua bênção Música Veja a glória de Deus no meio da igreja O fogo caindo e o anjo trazendo sua bênção Música Entra no meio do fogo pra ser batizado Música Só saia daqui quando for renovado Porque o Senhor está neste lugar Música Porque o Senhor está neste lugar Música Porque o Senhor está neste lugar Música